Olá, meus amigos! Uma dica super legal. Quando se inicia um trabalho, sempre dá aqui o nozinho inicial. Aí, comece a fazer as correntinhas. Só que esse nozinho inicial, no final do seu trabalho, ele vai ficar assim, olha. Pra fora. Pra que ele não fique desse jeito, aí você vem aqui, onde você deu o nozinho inicial. Vamos puxar aqui o fiozinho, olha. E fazer um outro nozinho, puxando apenas aqui, olha. Pronto, puxou. Aí, ficou um nozinho bem pequenininho. Olha só, não ficou pra fora como o outro. Aí, é só você pegar e esconder a sobra do fio aqui pelos pontos. Pra se fazer o anel mágico, eu pego aqui a pontinha do barbante e coloco aqui em cima dos meus quatro dedos, seguro com o dedão. Levo o barbante lá pra trás, retorno aqui pra frente e levo lá pra trás novamente, levando ele aqui pra esquerda. Com a agulha, coloco a agulha embaixo da primeira volta, puxo a segunda volta aqui por baixo da primeira. Pego aqui, olha, o fio que vem lá do novelo e faço três correntes. Uma, duas, três. E dentro deste anel e por cima aqui, olha, destas duas partes do barbante, olha, esta e esta, eu venho trabalhando os pontos altos. A quantidade desejada. Aqui eu vou fazer dezesseis pontos altos, contando com as três correntinhas. Tendo aqui os dezesseis pontos altos, agora eu puxo, aqui, olha, esta parte da sobrinha, que é pra fechar aqui o anel. Fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha das três iniciais. Para arrematar o anel mágico, aqui com esta sobra, deixa eu cortar aqui pra facilitar. Passo a agulha aqui, olha. Por um ponto aqui no avesso. Puxo aqui a sobra. E aqui eu já posso fazer um nozinho, olha, passando a sobra dentro desta argolinha. E continuo passando novamente esta sobra aqui por baixo dos pontos, olha. Que eu já vou escondendo aquele nozinho que eu tinha feito. Passo por uns quatro ou cinco pontos. Passado por uns quatro ou cinco pontos, vou abrir aqui, olha. O barbante aqui ao meio, deixando duas pontas. Passo apenas uma ponta que eu abri dentro de um ponto aqui à frente. E passo apenas uma parte, olha, do que eu abri dentro, por baixo deste ponto aqui à frente, onde eu coloquei a agulha. E aqui eu vou dar uns três nozinhos. Um, dois, e três. Feito isso, continue passando mais um pouquinho aqui a sobra. Que é pra esconder aquele nozinho. Abre o barbante, dê outro nozinho, igual eu fiz anteriormente, e pode cortar. Está arrematado o anel mágico. Olá, meus amigos! Uma dica super legal pra você deixar o seu trabalho de pontos altos retinho nas laterais. Quando for iniciar a carreira, ao invés de colocar três correntes, coloque apenas duas. E trabalhe um ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar no último ponto... Pegue no topo da segunda correntinha das duas que tinha feito pra iniciar. Retorne o trabalho, faça duas correntes e repita o processo. Dessa forma, vai ficar retinho nas laterais. Quando você tem um cordão de correntes pra iniciar um trabalho, independente do ponto a ser feito, tanto ponto alto ou ponto baixo, você tem a opção de pegar aqui na alça de cima da corrente ou aqui na alça de baixo. Mas, se você pegar aqui na alça de trás da corrente, essa que eu estou mostrando... Olha, aqui eu vou fazer um ponto baixo... E no próximo... Outro ponto baixo. Ao finalizar a sua peça, tanto aqui a parte de baixo, quanto a última carreira, vão ficar iguais. Com as correntinhas embaixo e em cima. Assim como está esse trabalho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Olá, meus amigos! Alguns amigos me falam que tem um pouco de dificuldade de trabalhar com o fio quando ele é feupudinho, por não conseguir visualizar os pontos altos. Aqui eu estou com o Euro Roma Trento. Uma maneira bem prática de se ver os pontos, olha, é nunca olhando aqui pela frente dos pontos, que fica bem feupudo, e a parte de trás, que é o avesso, fica mais feupudo ainda. Então, você olhe sempre aqui, olha, por cima dos pontos. Cada ponto feito, ele se forma uma corrente. Então, aqui dá pra ver bem as correntinhas que se formaram de cada ponto. Tô colocando a agulha nas duas alcinhas de cada ponto. E quando você for fazer os pontos altos, você pode pegar as duas alcinhas ou somente a alcinha de trás. Aqui eu vou pegar só a de trás, olha. Esta é a da frente e esta é a de trás. Olhando aqui por cima, fica bem mais prático de você visualizar. Olha, pegando somente a de trás. E conforme você vai fazendo os pontos aqui embaixo, a parte de cima dos pontos que você está trabalhando, já forma as correntinhas também. Espero que você tenha gostado dessa dica. Um grande beijo! Tchau! Tchau! Tchau!